E aí galera, tudo bem? Muita gente me perguntando aí como é que faz aqui no Urban Optic Codec, né? PC, é o que envia o som aqui pra internet e muitos podem ver aí, ó, que ali tá passando ali o nome da música que tá rodando agora na emissora de rádio, né? Pra você configurar isso aqui, você vem aqui, ó, ó, nessa função aqui e aqui você coloca o caminho. Ó, aqui, ó. Ó, aqui tá o caminho da rede e aonde tá gerando o RDS lá do programa, o software aqui do estúdio, né? E aqui, o que que acontece? Ele vai gerar o arquivo lá e ele vai enviar pra internet, é só isso. Aqui tá a configuração normal, né? A configuração dos dados, né? Pra enviar o som pra internet, pro site da rádio e também pros aplicativos. Então, é só você vir nessa função aqui, ó, metadata. E aqui você vem aqui, ó, e localiza lá onde que tá sendo gerado o RDS. E só isso, é simples. E aí você coloca aqui no... pra enviar o som e automaticamente tá lá, ó. Ele automaticamente vai pegar o nome da música, com o nome do cantor e enviar lá pro site. Quando tiver rodando os blocos comercial, você pode colocar uma mensagem no próprio RDS lá do software pra ficar o nome da sua emissora de rádio. Espero ter ajudado aí. E aí Obrigado.